Eu vou tentar Vou me desafiar Vou até o fim só pra ver Que gosto tem a sua boca Gosto de anis, cheiro de mel Eu não vou desistir Eu não corro da chuva Eu não sou de papel Eu não corro da chuva Eu não sou de papel Vem me ouvir de perto Me olhe por dentro Chegar mais junto Não mudar de assunto Me encarar pra ver Tenho um lance no ar Já deu pra perceber Satisfaz meu desejo Dá logo esse beijo Que eu quero saber Se tem gosto de anis, cheiro de mel Eu não vou desistir Eu não corro da chuva Eu não sou de papel Eu não corro da chuva Eu não sou de papel Se tem gosto de anis, cheiro de mel Eu não vou desistir Eu não corro da chuva Eu não sou de papel Eu não corro da chuva Eu não corro da chuva Eu não sou de papel Eu não corro da chuva Eu não corro da chuva Vem me ouvir de perto Me olhe por dentro Chegar mais junto Não mudar de assunto Me encara pra ver Tenho um lance no ar Já deu pra perceber Satisfaz meu desejo Dá logo esse beijo Que eu quero saber Se tem gosto de anis, cheiro de mel Eu não vou desistir Eu não corro da chuva Eu não sou de papel Eu não corro da chuva Eu não sou de papel Se tem gosto de anis, cheiro de mel Eu não vou desistir Eu não corro da chuva Eu não corro da chuva Eu não sou de papel Eu não corro da chuva Eu não corro da chuva